Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Chegamos na etapa aí da portinha, é, a gaiola já tá toda vernizadinha, já passei todas as vareta nela, faltou só preencher o espaço aí da portinha, eu colo uma varetinha de fibra num lado, outra no outro lado, faço o testezinho aí da folga, mais ou menos 2, 3 milímetros em cima, 2, 3 milímetros embaixo, né, pra ter uma folguinha, pra quando colocar molinha aí não ficar batendo tanto na vareta de cima como na vareta de baixo, né, aí também não fica legal, então eu primeiro colo na altura ali pra ver se vai dar certo, aí eu coloco lá, faço o testezinho, ficou legal, aí eu coloco essa varetinha do meio, ali eu vi, ali eu vi se a furação tava batendo certinho, né, pra ficar bem aliadinho, pra não ficar torto, então, pra ficar bonitinho, né, bem certinho, aí quando eu vi ali se tava tudo certinho, eu comecei a passar as varetinhas, essas varetinhas eu tive trabalho pra passar, cara, nossa senhora, o rapaz já vendeu pra mim as varetinhas 1.6, era pra ser 1.4, vendeu a metade 1.4 e outra metade 1.6 aí eu tive um trabalho danado, cara, mas fazer o que, paciência, tenho que dar um jeito aí, aí eu tô usando aí as varetinhas, né, já coloquei a varetinha do meio ali, na posiçãozinha certa, e aí eu tô daquele jeito, né, passando, trabalho, olha o trabalho que eu passei, cara, eita, gente do céu, é muito trabalho, acho que fazer o que, paciência, e a câmera aí tá balançando muito aí, porque o meu filho tá gravando, pedi pra ele gravar, né, pra dar uma ajuda pro pai, aí, já viu, né, meu filho tem 6 anos de idade, aí tá gravando aí, ó, esse tremendo todo aí, mas nada que vai atrapalhar o vídeo aí, mostrar pra vocês como tá ficando aí certinho, vocês podem ver no outro lado lá, eu já fiz a portinha, aí resolvi fazer esse videozinho aí, pra quem não tem experiência igual eu, pra dar uma ideia aí pra vocês aí, ó, pra quem tem aí, não, não precisa, mas, pra quem, eu tento fazer a sua primeira gaiola igual eu que tô fazendo aí, que não tem prática, é um bom momento pra dar uma olhadinha no vídeo, né, primeira vez que tô fazendo uma gaiola, então, eu acho que tá ficando legal, acho que tá ficando bom, aí agora eu tô colocando as varetinhas certinhas aí, ó, no capricho, no suador, os dedos chegam a doer, então não duro que eu posso passar ali as varetinhas, mas, vai ficar bem firmezinho, olha lá, a força que eu faço, e aí eu vou passando, passo uma, passo outra, dá trabalho, mas, se no final ficar bom, é o que vale, aí meu filhado colocou o dedo na câmera, normal, faz parte, e esse aí, rapaziada, olha aí, ó, tá ficando bom, tá ficando com cara de portinha, como diz o meu amigo, ó, tô quase finalizando a portinha, né, daquele jeito, passei agora todas as varetinhas, ó, eu deixo sempre passando um pouquinho pra cada lado, porque eu gosto de colar, né, aí depois eu corto com alicate, e depois eu passo a lixinha, aí agora eu vou medir a varetinha do meio, pra ver se ela tá bem exatamente no meio, dividir ali, acho que é 3 centímetros e meio pro lado, 3 centímetros e meio pro outro lado, né, pra ficar bem centralizadinho no meio, pra não ficar nem tanto pra baixo, nem tanto pra cima, ou viajado, né, aí eu tô ajustando ela ali, bem certinho, pra ficar legal, aí agora eu vou na parte do, aí eu fui reconfere de novo, pra ver se tá, porque eu sou enjoado, tem que ficar bem certinho, milímetro por milímetro, pra ficar bom, né, pra ficar quase perfeito, vamos dizer assim, não fiquei convencido, fui remedi de novo, pra ver, aí eu ajustei um pouquinho melhor, e é isso aí, agora eu vou colar, eu dou um pinguim em cada ponta da vareta, por isso que eu deixo a vareta um pouquinho maior, que eu dou um pinguim bem em cima da ponta da madeira, aí meu filho, quase deixou o celular cair no chão, eita filhão, aí agora eu tô pingando, uma a cada ponta aí, aí eu pingo, né, ela escorre, dentro do buraco, e cola, faço a mesma coisa do outro lado, bora que essa cola instantânea, ela cola bem na hora, bem rapidinho, não precisa ficar esperando um dia pro outro, dou um pinguim em cada cola aí, aí fica legal, é um pinguim só, que daí ela escorre, e fica show, e no meio também, eu gosto também de passar no meio, né, porque como vai ter pressão da molinha e tudo aí, vai ficar, aí depois agora eu venho, e passo a lixinha, primeiro eu corto, eu corto, na verdade eu corto, as varitinhas, o excesso, deixar, quanto menos de fibra, menos lixar, aí ó, cortei umas que estavam meio grandinhas, agora eu vou lixar, eu lixo com uma lixinha 80 de ferro, que ela é mais resistente, a lixa de ferro, se for de madeira, já tinha rasgado, mas essa ali eu usei bastante, é uma lixa, um pouquinho mais cara, mas a durabilidade dela também é bem maior, e ali eu tô lixando, é bem facinho pra lixar a fibra, a fibra é, ó, passei num lado, no dedinho pra ver se tava ruim, releva alguma coisa, não tava, aí eu cortei o excesso, né, de algumas que tão uma pouco maior, mas é bem simples fazer, eu acho que foi a parte mais fácil da galo que eu fiz, aí eu fico lixando, pra quem tá assistindo o vídeo pela primeira vez, eu tô narrando o meu vídeo, tá, ok, aqui em casa dá um barulho, e coisas tipo assim, e aí tem os direitos autorais do YouTube, então eu prefiro, e pra mim até melhor, que daí eu foco mais no trabalho ali, e depois eu só narro o que eu tô fazendo, né, a pessoa pode pensar assim, pô, aí só narra, 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 será que é ele, não, é eu mesmo, ali, só que eu gosto, gravar e depois, colocar o vídeo, e narrar o vídeo, quer dizer, aí eu vou fazer o teste, ó como ficou a portinha, ficou legal, né, agora só falta, agora eu vou fazer o testezinho ali, só falta passar o verniz, três de mãozinha de verniz, e show de bola, meus amigos, é isso aí, olha a coisa linda, e assim que vai ficar a portinha, quem tá vendo o vídeo pela primeira vez aí, me gostou, curte aí, compartilha, se inscreva no canal aí, que isso vai me ajudar bastante a incentivar a fazer mais vídeos pra vocês, e tá aí, ó, até o próximo vídeo, rapaziada, tchau, E aí,